Salve, salve rapaziada! Geração Gamer na parada com mais um episódio da nossa série de Master League com o Manchester United. Estamos aí na Champions League, o atual campeão vai buscar aí o B e a gente vai enfrentar agora o Milan. Os dois únicos times que venceram simplesmente todos os jogos aqui ó. Barcelona e Underlet até agora estão zerados. Além desse jogo a gente tem o Southampton, temos o Brighton, temos o Leicester e temos o outro jogo de volta contra o Milan e quiçá Liverpool. A galera curtiu aí esses jogos mais ou menos modestos, a gente jogar no modo treinador e organizar o time aí né, pra vencer. Mas é claro que os jogos gigantes a gente sempre vai participar. Pra encarar o Milan agora, vamos novamente com o trio ofensivo mais respeitado da história do futebol mundial. Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, o ataque MCN. Preparados aí pro jogão? Já chega arrebentando esse botão do like. E se você caiu de paraquedas é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho. Rolam dois vídeos todo santo dia mano e tá insana essa série. Tem a de bomba pet, tem experimentos, tem muita coisa maneira por vir ainda. Fica ligado. Vamos lá pra dentro e me siga no Instagram pra acompanhar todos os bastidores e também enquetes que a gente faz das séries aí no canal. Brian Dias vem trazendo ela pro Milan. Vai cortando pra dentro. Olhou ali na área, preferiu o passe. Vamos, De Jong! Aí o Cristiano já viu passagem do Messi. Ah mano, botou muito em cima dele. É a bola pra lançar pro Messi correr, cara. Volta o time aí, Bissaka. Vamos sair na boa, vamos continuar no ataque. A gente tem muito futebol, o time tá jogando demais nessa temporada. Aí o Cristiano tentou no Messi de novo. Bola tá com o ET. Abre no Bissaka. Ninguém passou, o Messi demorou chegar ali e ele que tinha dado assistência. Bola do Ney. Tá, Bela de novo. Vai, vai, Havertz! Bate em cima da zaga, Ney pega a sobra. Ainda não cai, Havertz. Volta a jogada pro Bissaka. Aí o Messi pede. Recebe. A gente não perde a posse de bola. Impressionante, mano. Deve dar uns 80% pro time do Manchester. Bola ainda no meio campo. Vai tocar mais uma. Passou ali, o Cristiano tava impedido. Ah, velho. Eu esperei um pouquinho, mas esperei muito pouco. Não deu tempo dele sair da banheira. Alex Ellis. Nossa, o De Jong quase nos atrapalha. Cristiano pro Havertz. Passou. Nossa, era nele, velho. Bola foi lá atrás no De Jong. Mas tá tranquilo. Tem tabela deixadinha pro Cristiano. Oh, golaço! Gol! Do Manchester United. É de robozão, pai. É Cristiano Ronaldo neles. Recebeu essa bola e se liga. Olha o esquema, cara. O Havertz deixou ali na moral pra ele. Fez um tipo de corta-luz. E o Cristiano não desperdiça. Vamos de novo. O time recupera mais uma. O Messi e o Neymar. Tá passando, aliás. Recebeu um bolão do De Jong. Caprichou! De cobertura. O Chesney foi buscar. E o Neomassi. Protege e espera o Cristiano. A bola é top. Devolve no Messi. O que é isso? O pai vai pintar o segundo. O Chesney segura firme. Giroud tapa pro rebite. Varane em cima. Vamos. Opa! Vacilo. Vacilo, moleque. Bola sobra ali pro Giroud empatar o jogo aí no último lance do primeiro tempo. E o Varane é o nosso zagueiro lá também do DLS 22. O canal secundário tem sim um modo carreira no Dream League Soccer 2022. Se você não curte, mano, não assista. Mas se curte, vai lá que tá fera demais. Vamos lá, Ney. Esticou no robôzão. É pra girar, é pra chutar nada. É pra tocar no Messi. Ah, foi falta, velho. Pelo amor de Deus, cara. Maluco deu uma rasteira ali no Messi. Juizou não faz nada. Eterzão protege essa. Toca pro De Jong. Já viu a frente Cristiano. Olha o Roberts pedindo. Dominou. Bateu. Chesney de novo. Pega tudo esse goleiro do Milan. Tá pedindo o Messi. Recebeu. Já toca no Roberts. Pode experimentar. Bateu. Colocador. Papai. Que bola venenosa. De Jong. O tapa no Cristiano. Apareceu o Messi. Um, dois. Marotinho. Daquele jeitinho. Botou na frente. Messi. Sanches. Tira dele. Tem bola que é tua, Varane. Bota no chão aí, Roberts. Já tentava o Renato Sanches. Desarma. Vem Varane de novo. Vamos lá na boa, Roberts. Aparece aí o Cristiano. Recebeu. Bate de primeira. Não vai no gol. Leonet. Milan no ataque de Ru. Varane. Tira. Vamos, vamos. Time em placa. E o contra-ataque vai ter mais um. Vai ter mais um. E o Messi tá ali pedindo o Cristiano também. Mas quem carrega ela é o Ney. Vamos lá, Ney. Espera a passagem. Vai, Alex Telles. Vai, Alex Telles. Nossa. Neymar mandou pra fora, velho. Pelo amor de Deus. O que que eu vou dizer lá em casa? Empate, velho. Sinceramente, né? A gente impressionou. A gente merecia a vitória. As finalizações aí. Bem mais que o Milan. Mas o empate lá no San Siro tá de bom tamanho. Bora ir pra Premier. Modo treinador. Porque a gente vai pegar um time na teoria mais tranquilo. Só o Tempton. Mas será que a gente ganha? Vamos meter alguns jogadores descansados? Não. O time tá bom. Só o Alex Telles que vai dar lugar pro Luke Shaw. E a bola tá rolando, hein? Velocidade hiper, mega aumentada. A gente acompanha em tempo real. Posse de bola. 55 pra gente. E o primeiro chute do Neymar. A gente tá com o trio da história, né? Os três cracaços de bola ali. Mas segue aí. O Salteiro tão se segurando. Só um chute até agora. O primeiro tempo vai acabar. E acabou. Acabou, mano. Zero a zero. Coloquei o time agora mais ofensivo. Não substitui ninguém. Mas a gente vai mais na pressão pra ver se consegue fazer um gol, ó. Tem o time aí já iniciando lá, pressionando, martelando. Mas não tá finalizando. Não sei o motivo. Agora é sim o chute do Messi. 60 minutos. A gente é o de vermelho no gráfico. Salteiro tenta atacar. A gente segura ali. Falta do Van de Bic. Cartão amarelo. Primeiro chute dos caras, hein? Aos 78. Falta pra eles também. Falta marcada pra gente, aliás. Tamo lá na pressão, hein? Vai acabar o jogo. Oh! Gol do Neymar! Neymar Júnior! Aos 88. Esse é o cara. O melhor em campo. E olha o gol, ó. O lance do gol do Neymar. A gente consegue ver aí no replay da jogada. Bola na área. Roberts tentou. Ih! O Neymar fez um golaço de voleio. Caraca, mano. Pegou essa bola de prima, ó. Se liga. Que golaço. Vitória magrinha, mas que valem os mesmos três pontos. E apesar da gente ter vencido, perdemos a primeira posição no saldo de gols pro Liverpool. Mais um jogo agora contra o Brighton na Premier League. O Havertz tá seta pra baixo e eu tô com o Van de Beek ali, cara. Porque tinham jogadores suspensos. Mas o Fred, inclusive, já tá de volta. Vamos fazer o seguinte. Deixa o Van de Beek jogar. Vamos tirar o Havertz. A gente começa aí com o Fred. Lá no ataque, o Neymar seta pra baixo. Eu acho que vou deixar ele descansar, né? Deixa o Neymar. A gente põe o Albameyang pra jogar. Vamos deixar o Sané, né? Que é ponta esquerda. E o De Gea a gente tira pra colocar o Buffon, que tá 100%. Tem bola rolando, hein? Vamos pra cima. A primeira finalização do nosso time Cristiano. E o Van de Beek, aos 12, faz 1x0. Tá mais tranquilo. O jogo é fora de casa. Mas a gente tá jogando melhor do que na última partida. Outro chute do Van de Beek, aos 26. Seguimos pressionando, martelando ali. E vai sair esse segundo. No primeiro tempo ainda. Nada, mano. 1x0. A bola já tá rolando pro segundo. O Brighton fez alterações. Mas a gente segue o mesmo time que iniciou essa partida. Por enquanto tá tranquilo. Cristiano aos 61. Mais uma finalização. E aos 65, o Robozão faz um segundo. Agora pra ficar bem mais tranquilo com dois de diferença. Chute do Cristiano aos 79. E aos 86. E aos 86. Ele tá doidinho pra fazer mais um gol. Mas terminou 2x0. Olha o gol do Cristiano como foi a jogada, hein? Ó. Lançamentaço. Ele saiu na cara do goleiro. E bateu com categoria pra fazer o segundo. Com dois gols de saldo. A gente fez boa ali. E o Liverpool bateu o Aston Villa só por 1x0. Então voltamos à liderança. E tá tudo igual aí nos quesitos. Tanto como gol feito fora de casa. Gols feitos. Gols sofridos. E saldo de gol é claro. Temos o próximo jogo contra o Leicester. E na sequência a decisão aí pra gente se classificar, né, mano? Já antecipado pra Champions. Jogo contra o Milan. É por isso que eu tô botando os 11 reservas pra jogar esse jogo aí da Premier. Tem bola rolando, hein? Vamos ver qual é a do nosso time. Van de Beek. Opa, tá com vontade. Um, dois chutes. 7 minutos e 9. Duas finalizações. Uma terceira agora do Aubameyang. O United segue com 91% de posse de bola. Agora que o Leicester tá tentando dar uma melhorada. E chute do Anthony aos 30 e gol do Anthony aos 40. Vamos lá. Segue mais duas finalizações ali. Terminamos o primeiro tempo apenas com 1x0 mais 7. Chutes a gol. E o United até com as reservas tá dando conta. Pega aí o segundo tempo, hein? Alteração no Leicester. A gente mantém os 11 reservas, tá? Com o placar favorável. Mas vamos ficar ligados. Se a gente tomar um empate, eu meto o louco e boto os titulares. Anthony finaliza aos 65. Segue mais uma alteração aí do Leicester. 75 minutos de jogo. Outra alteração deles. Vai Pierre e Aubameyang finaliza, mas não marca. E vai acabar o jogo, hein? Reta final. Já nos acréscimos. 1x0 chorado. Gol do Anthony. Se liga como foi o gol, hein? A assistência do Bruno Guimarães e os dois brasileiros ali deram a boa. O Bruno tabelou com o Anthony e ele bateu de fora da área. Mas essa vitória a gente perde a liderança de novo. Porque o Liverpool faz 2 de saldo 4x2 no Burnley. Tá disputadíssimo, mano. O Liverpool e Manchester é o próximo jogo da Premier. E é claro, a gente vai jogar. Antes disso, decisão aí na Champions. Quarto jogo. A gente empatou lá no San Siro. Agora temos que vencer aqui. Pra garantir já antecipadamente com duas rodadas de frente. A classificação pras oitavas. A gente tá com o time 100% titular. E eu tinha esquecido de botar os zagueiros, mano. Fazendo reservas ali contra o Leicester. Tão cansado o Sérgio Ramos principalmente. Mas acho que dá conta. Aí já vem o nosso time Alex Telles. Nossa, o cruzamento foi direto pro gol. Bola sobrando. Milan tira. Sérgio Ramos veio buscar. Já toca no Messi. Sérgio Ramos correu pra área. Pediu e a gente não tocou. Bola na frente, hein? Pelegre. Vamos lá. Volta todo mundo. Varane tá ali já pra confrontar o rebite. Nossa, deu o corte. Segue com a bola. Varane pressionando. Vamos, vamos, vamos. Deixa girar não. Vai lá, Fred. Desarma é agora. Contra-ataque, mano. Tranquilo. Bota na frente. Fred. Ai, mano. Erramos o passe. Renato Sanches abre jogada com o Florenzi. Olhou pra área. Cruzou. Perdeu. Na cara do De Gea. Avertz limpa a jogada aí com o Fred. Chama o Messi. Vai no 1-2. Boa. Caraca, não passou. Volta de novo pro Messi. Vai, Fred. Aparece aí, cara. É tua. É tua, Fredão. Vai ganhar. Ganhou. Olhou pra área. Cruzou pra trás. Avertz. Gol do Manchester United. É o gol da classificação até o momento. Kai Havertz recebe um bolão. Ficou na boa, né? O Fred não desistiu do lance. Pensou duas vezes com o zagueirão. E rolou nos pés do Ravertz. Ele tá metendo gol com essa camisa. Contra-ataque venenoso, hein? Bola no Pelegre. Vai sair, cara. Que era a De Gea. E o Bissaka deixou essa sair. A gente foi malandro. Descanteio pro Florenzi. De Gea. Vai sobrando no Renato Sanches. De Gea de novo. Tá trabalhando o nosso goleiro. Bola chutada ali. Fred briga. Havertz tá com ela. Vamos pro contra-ataque. Olha o Messi carregando. Cristiano. Vamos no dois. Toca por cima. Nossa senhora. Descanteio pro Milan. Bola no primeiro pau. Perdeu. Perdeu. Isolou. Florenzi. Florenzi pro Giroud. Furou. A cabeçada incrível. E o Bissaka já sai pro Messi. Vamos meter o contra-ataque. E cava essa no Havertz. Já viu o Cristiano. Cadê o Neymar? Tá meio apagado no episódio de hoje. O Neymar recebe. Devolve. Cristiano. Já viu ali a falta pra gente. Neymar pediu pra bater. E vamos com ele então, hein? Neymar Júnior. Neymar Júnior no capricho. No talentinho. Pra fora. Ele tem muita curva, mano. Na moral. Impressionante. Tá acabando o jogo. Só um a zero. Mas agora o Giroud saiu sozinho. Ó. A DG. Mano. Eu tô apertando pra ele sair do gol. Ele não saiu. E novamente como foi no San Siro, né? A gente sai à frente do placar. O Milan vai lá e empata. Que bola, né? O Varane já tava sem perna. É o que eu falei. A gente tava com os zagueiros cansados. Vamos meter pressão, hein? Pode ter mais um ataque. Alguma coisa aí que seja. Os dois zagueiros sem energia nenhuma. Mas a gente vai tirar um deles pra colocar atacantes. Ou melhor, vamos tirar os dois, velho. A gente vai meter o louco. Vai cinco atacantes agora. Antony e Albameyang tirando dois zagueiros. Os caras já tão lá na frente. Vai lá. Olha o De Jong tomando. Cinco atacantes tão no esquema. Albameyang. De Jong parou no goleiro. Opa, saída errada do Milan. Bola de presente pro Cristiano. Não, perdeu. 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 Cara, eu já grita, eu já considerava isso. Gol. Saída bizonha do Milan. Quatro minutos de acréscimo. Olha só. O lateral tentou inverter uma bola ali. Deu na cabeça do De Jong. Cristiano ficou livre. Finalizou. Mas não acertou. Vai ter mais uma jogada. Bissaca toca no De Jong no meio. Não acaba não, juizão. Cristiano. Inverte ela pro Neymar. Já passou Alex Telly. Cinco atacantes na área. Bola pro Cristiano. Escorou. Voltou. Messi. Messi não foi. O Messi tentou adivinhar o lance. Acaba o jogo. Empate contra o Milan. Mas aquela parada, né? O Anderlete bateu o Barcelona por 1x0. Agora a gente tá classificado. Cinco pontos de diferença. Faltando seis na disputa. O Barcelona teria que vencer todos e a gente perder todos. Impressionantemente. Cara, o saldo de gols nosso é de mais seis. O do Barcelona é menos quatro. O do Anderlete é menos cinco. Estamos garantidos nas oitavas de boassa, mano. Agora é o duelo decisivo aí nessa Premier. Pra gente assumir a liderança de vez. Jogo contra o Liverpool. Olha, e o Messi tá indicado, junto com o Cristiano e o Neymar, a lista do melhor jogador do mundo. Será qual dos três vai levar essa parada ou será que nenhum dos três vão? A gente precisa ainda buscar um zagueiro no mercado. Mas eu tô esperando mais a janela abrir, cara. Vamos, vamos pra próxima. Tamo junto sempre. Dêem o like aí se vocês não deixaram ainda. Tamo junto. Assistam um dos dois vídeos da tela. Continuem no Geração Gamer. E até a próxima.